Olá pessoal, sejam seus bem-vindos ao canal. Primeiramente eu vou falando pra vocês que assim, desculpem a qualidade do vídeo, eu tentei melhorar o máximo possível, eu tentei gravar com a câmera traseira do meu celular e não tava conseguindo focar, então eu tive que gravar com a câmera frontal mesmo. E às vezes quando a qualidade dos meus vídeos não tá muito boa é porque eu sempre gravo com a câmera frontal, por isso que hoje eu vim aqui esclarecer isso pra vocês. Sim gente, no vídeo de hoje eu vim falar pra vocês sobre os benefícios de assinar a Amazon Prime, de ter assinatura Prime. Pra vocês que não sabem, a empresa Amazon, não sei como se pronuncia corretamente, ela conta com assinatura que é R$9,90 por mês que inclui inúmeros benefícios. E gente, antes de iniciar o vídeo, já peço a vocês que deixem o like, se inscrevam no canal, ativem as notificações pra não perder os próximos vídeos e comentem aqui no vídeo o que acharam das dicas e do conteúdo que eu trouxe. Então gente, roda a vinheta e vamos lá. Primeiramente, pessoal, a primeira coisa que eu acho que me atraiu pra assinar a Amazon Prime é a questão do frete. Porque o site da Amazon Brasil, especificamente onde eu compro os produtos, ele conta com um mega de produtos que são incluídos na Prime. Ou seja, você compra o produto e você não paga frete, são elegíveis com frete grátis da Prime. E esse é um dos primeiros benefícios. O segundo benefício, pessoal, é que o frete, o produto chega muito rápido quando você compra, você tem na Prime. Antes da pandemia, os produtos chegavam na minha casa com uma semana. Agora, com a pandemia, ele demora 15 dias, em média, às vezes já chegou até demorar 20 dias. Mas assim, eu acho que vale muito a pena, até porque também os produtos elegíveis pra Amazon Prime, eles têm ofertas exclusivas. Eles sempre estão com preços abaixo do mercado. Assim, abaixo dos outros produtos que não estão elegíveis no site da Amazon. No site da Amazon, gente. Então gente, eu acho que vale muito a pena. E assim, gente, a segunda coisa que eu acho que vale a pena assinar a Amazon Prime é a questão dos e-books gratuitos que você tem. E-books e revistas gratuitos que você tem no site da empresa. Você vai lá, digita e-books ou revistas, você vai ver que tem muitas opções de e-books gratuitos e de revistas também que você pode estar lendo no Kindle. E pode ir lá no site da Amazon. Da Amazon, gente. Desculpa, eu não consigo pronunciar essa palavra. Eu não sei por quê. Mas lá você vai digitar a palavra revista ou e-books gratuitos, e-books infantis. Aí que vai aparecer um número, inúmeros e-books. Tanto pra vários assuntos, até incluindo os infantis. E, gente, outro benefício da Amazon é que ela tá inclusa, e eu acho que é um dos melhores, no meu ponto de vista, ela inclui a questão da Prime Video. Pra vocês que não sabem, a Prime Video é um aplicativo semelhante, um aplicativo de filme semelhante à Netflix. Onde ele tem um catálogo imenso de séries e filmes exclusivos da Prime Video. E, assim, eu gosto muito dela, eu gosto muito do catálogo, até porque ela tem catálogos que a Netflix não tem. Tipo, assim, é questão de muitos filmes antigos, ela está disponível no catálogo da Prime, e a Netflix não tem. Como o Frankenstein, tem várias versões de Frankenstein. Também tem outros filmes bem massa, o Retrato de Dorian Gray lá também tem na Prime. E eu gosto muito desses filmes históricos, assim. E, gente, e sem falar, gente, que é só R$9,90, você tem tudo isso. Se você for comparar com os... Apesar que a Netflix atualiza bem mais rápido, tem muito mais séries, um catálogo maior. Mas o preço é super em conta, até porque não é só questão de assistir filmes, inclui várias outras coisas. E outra coisa que também está incluso com a Prime é a questão de música. Você tem acesso a milhões de músicas... Música... Vocês têm acesso a milhões de músicas na Amazon Music. E lá você... As músicas são sem anúncio, que é o melhor. E também tem a música que inclui lançamentos e tudo mais. E, gente, eu acho que, do meu ponto de vista, vale muito a pena você ter assinatura Prime. Até porque é só R$9,90 por meio, pessoal. E, assim, você só tem a ganhar. É um investimento que, do meu ponto de vista, é um investimento, assim, que eu tenho muitos colegas que investiram também. Inclusive, eu tenho a Prime por indicação de colegas. E, gente, eu recomendo que vocês... Se vocês são assim... Compra geralmente muito no site da empresa. E... Evitei de falar a palavra para não errar. Você compra muito no site da empresa. Então, sai em conta se você realmente assinar a Amazon Prime. Porque você vai ter disponível ao seu alcance esse número de benefício. Não só por questão de compras, como eu já falei. E, gente, o vídeo é esse. É um vídeo mais para dar instruções a vocês. É tipo uma resenha também da minha experiência tendo assinatura Prime. E eu recomendo muito para você. Assim, se você não é uma pessoa que... Se você tem Netflix ou se você não compra muito livros, como eu. Ou se você não curte muito comprar produtos na Amazon Brasil. Então, esse vídeo não é para você. Então, gente, o vídeo é esse. Chegamos ao final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E qualquer coisa, se vocês têm a Prime, comenta aqui nos comentários o que vocês acham da Prime. O que é mais legal. E, gente, o vídeo é esse. Até o próximo vídeo. Tchau!